o salve salve fazendeiros sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deixamos o carretão ali com o seu Íngelo e tá prestando serviço ali para o seu seu Daniel e tá fazendo a colheita para nós não deu 6199 esse cantinho de cima ali se você tá doido hein não deu nada 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 vamos já pegar o aradinho aqui terminar de arar aquele canto lá de cima depois já tem que opa depois temos que tá fazendo naquele campinho ali que ele já colheu e vamos ver se ele consegue terminar a colheita ali né vamos tá preparando esse primeiro campo aqui e nós já calcarei qualquer coisa que é lá eu deixo por último depois eu já peço para o seu Daniel não sei se tá na época ainda de plantar ou eu vou tá plantando o o próximo milho né a nossa vez de milho e tá baixando aqui a ligar todas as trações e ele tá tirando os gatinhos depois do campo aí que não acabou deixando aqui né galera eu tava menino aí numa posição bem ruim você tá ver qualquer coisa eu já até ligo os dois campos e agora de momento eu vou tá tirando o capim desse aqui já dá para ligar os campos eu vou tá deixando esse campo aqui maior então e depois né e plantando fazendo tudo um campo só de milho o seu Rafa tá aí tirando a e as árvores lá que ele tinha cortado ainda tinha ficado um pouquinho e talvez não sobra um pouco mais dinheiro o dia de anos passado aí 20 acho que foi 20 mil pouquinho né o homem deveria tá pegando tá comendo uma marmita ali galera que ele ficou um tempinho parado e aí eu tô com medo dessa colher também parece que tá ficando cada vez pior para esses lados e aí não fica bom para nós né a cor já terminou de tirar ali ficou até estranha a frente da fazenda sem as árvores e passar para o lado de cá eu pego voltando né tá ficando muito gatinho aí depois eu tenho que voltar vai me dar um trabalho galera eu não perguntei deu quatro mil para nós vamos saber agora né eu vou abrir um pouquinho o campo ali mais para baixo também e aí eu vou deu quatro mil total e nós vamos tá dividindo ah deu quatro mil para nós deu oitenta e um mil mas já tá aqui terminando o o campo né eu vou até para nós já tá passando ali e ligando o outro mas vou esperar ele tá colhendo certinho galera que daí as vezes acaba atrapalhando depois Eita acabou me roscando aqui e vai dar uma volta aqui deixar um pouquinho de grama aí e agora falta pouca grama tem que tirar as falhadinhas aí depois e esse meu campo ele é só 89 por cento né esses campos para cá então não adianta eu quero esperar muito e aí a vaga ainda vai fazendo serviço deixando os campos pronto depois só plantar o milho e colher tudo a vez né e agora vai demorar um pouquinho para a cooperativa a ter e eu espero que nós consiga de outra forma aí os meninos que tinha plantado o milho tinha feito silagem né e é o Daniel bom então aí acabou ferrando mais um pouco eu acho que compensa mais é só que a silagem dá muita né também e ali eu não vou tá passando muito perto da árvore senão e não tem depois que eu vou para tá colher não né e agora tá faltando só um pouquinho é da volta que nós dá nós deixa um pouco mais de fava para dar trabalho para nós tirar galera você tá doido né meu Deus fizemos lá a primeira venda de peixe né deu bom já voltamos com a carga de cerveja temos aí os fretes para tá fazendo depois arrecadar dinheiro deixa eu ver aqui que eu vou tá já vendo que tem um pouco de nota para nós tá pagando vou dar um dinheirinho aí para o seu Daniel o que ele plantou lá em cima e tá colhendo aqui agora né e aqui pelo jeito já deu uma colheitadeira e depois nós acaba ligando ali ó vou esperar ele terminar a colheita e aqui eu já consegui tirando essas falhinhas na volta já tirei para cima e o campo tá tá prontinho vamos esperar o Angela então galera ali a nobre eu já vou subir aqui ligando aos campos mas eu vou esperar o vou esperar ele terminar de colher né só vou tirar esse capim aqui já uma seizona tá ali no na loucura hein detalhe é doido e o vir sobe hein depois eu tenho que acabar tirando todas essas palhinhas meu Deus do céu vai dar trabalho espero que depois aqui não dê muita erva daninha né aí já ligamos campo ali já tá aparecendo quero ir aqui embaixo aqui dar uma acertada aqui onde eu vou vou querer ali ó onde o Rafa tirou as árvores nós já pegar e fazemos a abertura aqui também vamos ver se eu consigo tá abrindo aqui ó aí vamos aproveitar e puxar certinho aqui né mais fácil pra gente é isso já deixamos o campo num só enorme aquele de cima tá meio diante de nós aí galera que dó hein deu seis mil litros só de milho seis mil litros mas não ganha nada de peixe mas faz parte né nem tudo se ganha tá meio de se nós consegue pelo menos ganhar um dinheiro aí que vocês tem que ver se eu consegui a parceria com o campo aí com alguém pra nós que tá plantando o próximo milho né eu precisava até fazer a selagem aí pros meninos pra tá comprando ou vendendo né aqui pra gente não tá valendo a pena né porque eu preciso pra os peixes vamos pegar esse restinho aqui ó vou levantar e pegar lá embaixo agora ah tem só um um pedacinho ali ó eu vou pra lá eu não vou é isso é isso então ali abrimos e depois nós só temos que tá ligando os campos lá né vamos ali no campinho que não deu nada de de milho né eu esperava aqui pelo menos 10 mil litros aqui em cima mas não deu né não deu não agora não dá não dá nada não dá não dá nada tá vendo depois tá ali ó agora é só já calcarear esse campo aqui e depois opa depois já ir preparando para o próximo plantio e esperar que venha uma produção melhor aqui aqui embaixo é bem ruim a terra aqui tem bastante lama também ó eu espero que não aqui ó aqui é lama galera bem perto da água nossa vaquinha tá ali do outro lado ainda bem que ela não tenta pular o lago aí né uma saladinha pequenininha não sei não se deu para não ver um outro que nós consiga fazer um serviço mais rápido né aumentar pelo menos o tamanho o que eu tô hoje a gente tem que ir aqui ó o bicho já pegou uma sujeirinha e fala não me diga mas é isso aí agora nós tem que ir plantando milho milho até ter um estoque bom né mas eu acho que quanto mais nós faz mais nós produzimos o peixe ali galera e vai embora mesmo eu conseguindo aqui já colocar os outros tanques depois eu já consigo colocar o milho naqueles né uma outra diferente os peixes já pega o milho não a soja e aí já me ajuda tudo e daí enquanto a de lá dá uma parada na produção quando tiver milho eu consigo arrecadar na de cá né e daí eu compro soja dos meninos a cooperativa tem até que bastante lá é uma parada aqui aproveitar que nós deu uma cansada aqui vamos tá pagando o que eu tenho que ver quanto que eu tenho que tá pagando aí para o seu o xixi barulho de máquina e tá pagando o seu Daniel né e tá segurando um pouco do dinheiro esse é o Maicon passando ali em cima eu queria depois qual que é a próxima canela aí do milho para a gente tá a gente tá fazendo certinho e o serviço né e a gente tá pagando o seu Daniel tem que tá olhando os peixe lá depois e aí você na aradinha que cansa né galera muito pequeno né e aumentou os campos esqueceu de aumentar os equipamentos o seguinte noite tá só acontecer isso também não tem como eu esperar muito e é gastar né e agora não pode e vamos chegando já no fim aqui passar aqui, eu só vou descer passando ali naquela bordinha agora eu vou daqui pra lá atiramos perto da árvore nem compensa eu ir lá me esfregar eu não tô sendo safada passar aqui na beiradinha que já foi tirada depois tem ali na curvinha também e aqui a primaria lama demais eu acho que aqui já tá bom né conseguimos aqui já terminar então dois campos vamos descer aqui que é uma visão bonita galera você tá doido bonito demais vou sair por aqui já achei que nós ia cair ali agora nós temos que tomar cuidado aqui né o menino não cair aí onde vai ser o tanque vamos dar uma olhadinha como estão as vacas tá tranquilo estamos 21 é galera estamos aqui terminaram lá a colheita de milho e adivinha não deu foi a nada mano do fundo do meu coração eu tô muito triste nos lascamos com essa colheita de milho aqui deu 20 mil litros 2700 vou tá descarregando aqui no nosso silo já né deixar armazenado vamos ver quanto que deu ali na outra carretinha depois eu vou tá passando uma arada ali ficar no estilo né jogar lá no cantinho eu tenho que tá tirando esses bag daí galera esses bichinhos só atrapalha eu só espero que não joga naquele ah não aquela tá com semente né eu vou deixar o carretão aqui estacionado do lado ali e vamos voltar ele lá pro e pegar o outro ali mas já adianto que não deu muito bom não viu você tá doido aí já temos mais 60 mil litros hein de tilápia acho que vamos lá vender né fazer um pouquinho mais de dinheiro aí tem que aproveitar aí ó 30 mil litros em cada um galera tem que tá carregando pra nós não pra liberar espaço ali na fábrica pra continuar já vou colocar naquela de cima de novo pra tá carregando e agora as rendas de tilápia é direto por nós eita vamos entrar pela porta do carona aqui né uma guia desconectada resinha ligada vamos só sair ali é que do jeito que nós entrou nós veio né então é pra nós ir lá na na boqueta de saída lá ó aqui nós temos que ir de ré até lá atrás já traçando o bicho aqui que tá desligada espero que nós não caia no tanque de peixe aí depois nós temos que só tá é esperando agora encher de água né e depois nós vai tá investindo nela né o seu MD teve um pequeno probleminha lá galera não sei se ele acabou não sei se ele acabou danificando muito o caminhão mas vai lá pro seu Andrei e eu pedi pro seu Andrei eita vai lá no tanque né vou dar mais marcha aqui lascou agora eu joguei pra frente o seu Andrei vai tá trocando o motor do Volvo não sei quanto que vai tá dando aí de gastos mas já vamos colocar o mais forte que ele encontrar lá né parece que ele encontrou num desmanche lá um dos turvos mais novo vou meter bronca tem que colocar pra trabalhar eita não tô muito bom nas régui ainda não hein depois eu vou ver certinho onde que vai tá os melhores fretes você é ali pro lado do Rafa ali naquelas é naqueles bar né mas vai tudo oremos pro escandinho não ficar o Volvo o MD conseguiu ficar tolado ali na primeira ali onde eu tava dando L você tá doido né vambora tá carregando aqui depois nós vai direto lá pra cima pra fazer a venda primeiro eu vou tá passando o aradinho ali no campo deixando no jeito já pra nós desligar aqui vai carregando aí e nós vai trabalhar agora tem que descarregar outra carretinha também né de de milho que vai dar acho que mais 6 mil litros só dessa vez nós se lascou viu galera nós temos uma pequena janela de pra plantar o milho só que eu acho que nós vai plantar só em julho agora o que é que é que é que é que é que é será ué não descarregou vixi já tá cheio já vou deixar aqui no no tanque então e depois eu descarreguei esses 6 mil litros lá em cima né é um fiasco galera infelizmente eu não sei se nós vai conseguir plantar agora nós ia tá precisando um pouquinho pra frente aqui o trator ele tem que ficar com a tração ligada só que a hora que ele bate os 30 por hora ali galera ele acaba soltando né aí passamos um tiquinho agora mesmo apareceu agora já não aparece mais dá pra vocês aí bora descarregar então aqui o restante 11 mil litros aqui e nós vai ter que ficar na saga de comprando milho mais vezes ainda galera infelizmente deu pouco né mas eu também não sei aonde que vamos tá conseguindo comprar o milho né e não sei se seu iris vai tá e é conseguindo pra gente e externamente deixa eu já soltar aqui aqui o duro que essa outra aqui a gente não vai conseguir tá tá pegando né é descarregando ali no silo aí depois que nós terminar lá embaixo nós já leva esse aqui onde que eu deixei o aradinho ah o aradinho eu deixei lá no campo né vamos tá passando o arado lá galera eu tinha que ver se eu tinha que tá corrigindo esse campo aí o andrinho escuta o caminhão tá aí carregando nós tem mais um campo a tá abrindo e deixando tudo junto aqui que agora nós vai plantar milho em tudo aqui ó você tá doido galera aí eu dei uma desanimada agora viu achei que ia dar pelo menos 35 mil litros o tanto que deu ali não me ajuda muito já vou pegar do lado lá de cima lá ó continuar o campo reto né agora vai ficar um baita campo e vamos ver se o seu Daniel consegue vir então é fazer pra gente galera agora eu vou ver se vai tá abrindo o campo aqui ou ou eu vou ter que iniciar abertura o que foi depois eu já passa ali em cima lá um pouco e aqui ele já tá limitando onde já era o campo né nós só tem mais um campinho para tá fazendo o seu Daniel tá na escuta o Daniel ainda não tá aí no rádio só não vai tá precisando fazer o plantio hoje é o último dia da janela não sei se ele vai conseguir fazer o plantio para gente aí nós se lascou deixar aí dois três meses os campos preparado não é só tem um campo para tá tirando milho agora né aí não me ajuda muito e depois eu tenho na cidade aí para tá comprando bastante também né galera Eita não ligou tração aqui tá abrindo tá não é normal e bora lá já tá fazendo aí a a passada de arado nesse campão e depois qualquer coisa eu vejo que seu Rafael né se ele não tiver fazendo nada lá se ele vai implantar daí para mim rapidinho vamos devagarinho aí e aqui embaixo eu não posso abrir eu só tá voltando aqui vamos vir mais na beirada aqui para tá alinhando agora mas é isso aí galera vamos tá fazendo aí então a abertura dos campos a abertura dos campos não não abertura que nós temos fazendo já fez agora de momento agora é passar o aradinho ver se vai precisar calcarear aqui ó e ela tá plantando né e depois nós tem que pagar seu Daniel desse tudo ainda o nosso campo lá em cima já está plantado eu acho que só tem que passar mais uma mão de adubo lá eu acho que eu tenho um pouco ali eu vou ver depois de de tá indo lá fazer isso aí para nós não tá perdendo né e aqui tem esse pedacinho aqui que ficou da outra vez lá que o seu Alan fez a cagadinha eu vou tá virando aqui para a esquerda e já vamos tá voltando aqui essa mesma reta por enquanto e assim vai galera serviço após o outro aí agora nós tem que nós tem o nosso serviço da fazenda também para tá fazendo e os campos tem que tá no jeito para o plantio eu acho que esse milho safrinha vai perder só para tá plantando o outro mesmo né mas eu plantei um campo ali a cooperativa acho que plantou também recompensa eu tá vendendo né e aí tá ficando bonito o campo lá para trás depois eu tenho que passar um pouquinho mais perto da beirada ali aí a cagada aí ó já os gatinhos já vai ficando então vamos olhar para trás e essa beiradinha depois eu pego e vamos subir aí 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 só fazendo arte galera você tá doido o campo é grande orado é pequeno né tem que ver lá se depois tivesse um um pouquinho maior e aí o trator também tem que aguentar né e esse aqui pelo menos o trator aguenta e depois as beiradinha vai refazendo é mais fácil é um o trator já no jeito e agora lá a continuar aí a vida bruta então nos campos agora o que você não tem momento não tem dia não tem hora já tentei quase de tudo eu sou Daniel o boa tarde boa tarde consegue fazer um plantio hoje ainda rapaz hoje tá apertado em mas eu disponibilizo o maquinário o que que você vai fazer hoje é eu precisar que viesse plantado aí para mim é só plantar um milho só e qual vou subir aí eu mesmo faço é positivo bom galera então é isso né espero que seu Daniel consiga vir então fazer o e o plantio aqui para nós e se nós termina meio rápido essa arada aqui que ele tem que plantar o pequeno lá e esse aqui né eu vou calcariar nem nada para não perder esse milho safrinha e no próximo eu já dou uma a atenção melhor e o próximo também já peço para ele estarando eu vou ver se eu vou atrás de um arado maior aí para nós tá passando mais rápido né você tá doido isso aqui é pequenininho vai fazer mais da metade do serviço mas ainda tem bastante né o arado pequeno judio demais demais você tá doido ainda mais preciso campo grande mas tem que ver um arado também maior que esse que o trator suporte né porque se pegar um maior e ele não suportar eu tenho que pegar um outro trator aí judio de mim também né e a minha ideia não vai trocar de trator por enquanto investindo ali tem que aumentar lá ainda colocar as estruturas dos outros peixes né não vai levar um dinheiro ainda não tem que esperar subir o nível da água lá tudo ainda vai tempo ainda para nós se instalar aqui eu acho que com mais umas três quatro horas aí termina é só que eles no plantio lá eles são rapidinho né eles tem três máquina e tem máquina não né eles tem um um trator carrasse duas plantadeira né ele se pegou lá do seu esta então o serviço acaba sendo até que mais rápido se o Luan plantou rapidinho ali no outro campo né e aqui ainda falta bastante ainda até seis e não para mas bora continuar lá se ele conseguir depois vem plantar para a gente tá tá tranquilão se não dá também beleza né faz parte galera né não consegue tudo ainda essa parte de plantio aí para mim tudo terceirizada né o funcionário tá lá fazendo os frete de diesel ali ficou atolado depois vai vir a notinha do seu Andrei né então não precisa fazer um serviço aí para economizar em umas partes e aí só que o plantio plantio mesmo acaba não fazendo né e aí e aí aqui na reta vai vai demorar uma volta no campo mas bora lá né continuar o serviço aqui no campo mas bora lá né e aí 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 está colhendo aqui, mas vem um caminhão que não aceita entendi, eu estou terminando aqui aliás, iniciando uma colheita aqui para o pessoal aqui do PESTA aí na hora que eu terminar aqui então passo o rádio para o senhor, será que pode ser assim então? então vou ver se eu consigo um outro caminhão se eu não conseguir, eu te aviso não, positivo os caras da laranja estão esperando lá já ah não, verdade, senão fica atrasado o serviço de sítio também, nem rola não, mas fechou, obrigado aí, joga qualquer coisa é só chamar alguém aí que tem caçamba, quer fazer frete de laranja, tiver disponibilidade tem caçamba para 60 mil litros, mas carrega menos também, se precisar só não tem o motorista, no caso você consegue vir aqui, carregar tudo e ver se carrega a laranja também você fala para carregar a laranja do dos bag já? é, vai dar para a granel se quiser eu já deixo o caminhão aí aí depois eu busco ele carregado, você que sabe ah, pode ser? e carrega a laranja, a granel? vou só dar uma olhada aqui, o Rafa estava vendo aqui carrega sim viu show, quer trazer aqui então, aí a gente carrega e já ganha uma grana aí positivo, já eu falei beleza, fechou, é aqui no campo de cima aqui, no campo da laranja positivo bom galera, então é isso aí, vamos terminar de arar aqui depois nós partimos lá para o seu Rafa vamos deixar a carreta carregada ali com os peixes ainda bem que o Termo King da carreta é no combustível né, então tem um tanquezinho dela lá, nós conseguimos deixar a carreta carregada Rafa, está na escuta? vamos, está levando primeiro lá então na escuta frete ali, deve ser pouca coisa galera, não vai aí eu copiei o senhor aí na questão do frete, está precisando de caminhão aí? é, estamos precisando de caminhão que carrega a laranja a granel aí acertei com o Cosmos, ele vai subir ah, positivo, eu ia te oferecer o granel da Scania mas se precisar então, só dá um grito beleza, eu vou ver aqui, está produzindo bastante vamos ver como é que vai ficar beleza, fechou então beleza, depois que você passa a produção ter noção no quanto vai dar para nós dividir é, quase perdemos o frete mas não perdemos, você está doido agora falta só uns umas querelinhas aqui você está doido galera o campo ficou gigantesco aí nós, depois eu parto lá para o seu Rafa já para estar fazendo o frete ela vai fazer o frete da laranja depois volta e vende os peixes vamos estar acelerando aqui agora nós já conseguimos está tirando todos os falhadinhos pelo jeito lá está dando bom espero que a Scania entre lá no atoleiro era um servicinho que eu ia evitar jogar o Scania lá mas o seu MD está com o push lá do o diesel, acho que já liberou o caminhão lá no seu Andrei não sei já perdemos 8 mil aí de desconto deve ter alguma coisa ali no seu Andrei da troca do motor mas já vamos pegar ali vou pegar aqui primeiro essa bordinha aqui não interfere nada mas esses dentro do campo para não ficar falhada as plantações depois já deu ruim essa última espero uma hora vai dar bom né espero que agora eu não vai poder tirar uma base né da próxima aí porque agora nós aumentou o campo mas esperamos e vem a dias melhores aí mas é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo fizemos aí o serviço aqui tudo no campão depois nós vai estar subindo lá no seu Rafa né para estar fazendo o carregamento da laranja então aqui eu já consigo fazer um plantio bom né ver para cá se tem muita falha ainda baixar aqui também esses pouquinho assim também nem nem adianta se esquentar tanto né galera vamos pegar aqui depois nós vamos lá na beirada lá onde que ele ficou mais né eu tinha que colocar a cerca aí que não foi nem os meninos fui eu que passei por cima ainda do meu milho aí vamos levantar aqui correr lá mas espero que vocês tenham gostado aí se não é inscrito se inscreva deixa o like beleza e se vocês quiser ajudar o canal aí temos a opção de membro galera vocês podem se tornar um orelhudo aqui tá tá no jeito já só esperar agora é o seu Daniel vem plantar beleza valeu até mais galera